Até 2039 anos, portanto, o governo quer que as ferrovias representem 40% da matriz de transporte aqui no Brasil. E para alavancar a construção de novas linhas, foi lançado hoje o ProTrilhos. O programa tem o objetivo de tornar o processo mais rápido, um modelo que, segundo o governo, já é usado nos setores portuário e aeroportuário. Veja agora o que o ministro da infraestrutura falou durante o lançamento do programa. Se eu tenho um investidor que quer fazer uma ligação A-B e está disposto a tomar o risco de engenharia, por que não permitir? Por que a ferrovia tem que ser uma exclusividade do Estado? Quantos ramais podem surgir para ligar centros de gravidade produtores às zonas portuárias? Quantos ramais podem surgir de short lines para ligar áreas de produção a ferrovias concedidas existentes? E criamos um marco regulatório para tratar isso. A gente está fazendo uma revolução ferroviária, a maior revolução ferroviária dos últimos cem anos.